Olá, a presidenta Dilma Rousseff sobrevoou neste sábado áreas atingidas pela cheia do Rio Madeira na região norte. A primeira parada foi em Rondônia. Acompanhada dos ministros da Integração Nacional e da Saúde, ela se reuniu com autoridades locais e com o governador do estado. E anunciou que o programa Minha Casa Minha Vida vai dar prioridade às famílias castigadas pelas enchentes. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a visita a Porto Velho. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Porto Velho com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, o senador Valdir Raup e os ministros da Saúde, Arthur Quioro e da Integração Nacional, Francisco Teixeira. Eles foram recebidos por representantes da defesa civil local. A presidenta sobrevoou por cerca de uma hora áreas atingidas pela cheia do Rio Madeira, num percurso de 150 quilômetros. Depois do sobrevoo, Dilma e os ministros da Saúde e da Integração Nacional se reuniram com o governador de Rondônia para discutir novas medidas de auxílio à população. Depois da reunião, que também teve a participação de representantes da defesa civil e das forças armadas, a presidenta falou sobre os programas do governo que atendem comunidades atingidas por catástrofes naturais e anunciou novas medidas. E além de dar prioridade às famílias atingidas pelas chuvas no programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou medidas de auxílio a pescadores e agricultores. Confira agora a íntegra da entrevista coletiva concedida pela presidenta aos jornalistas. Mas eu vim aqui, eu vim aqui porque eu recebi uma comissão, o governo federal já tinha vindo sistematicamente aqui através do ministro da Integração e também do general Adriano, que é o chefe da Defesa Civil Nacional. E hoje eu vim aqui depois de uma audiência que eu tive com o nosso governador Confúcio. E nessa audiência estavam os senadores, os deputados, né? E nós fizemos uma avaliação de como é que estava a situação e quais as medidas que nós tínhamos que tomar. Uma das principais medidas foi a Estrada Parque. A Estrada Parque, ela é a condição sendo liberada para que haja uma redução do isolamento, tanto do Acre como de comunidades aqui do estado de Rondônia. E o governo federal se comprometeu a colocar o nosso ministro Adams, que é da Advocacia Geral da União, para também deixar claro que é do interesse da União essa liberação, porque ela visa melhorar as condições de atendimento, as condições de assistência. E o fato de que também isso vai significar que bens, como alimentos, como combustíveis, vão chegar mais rápido, tanto no Acre como aqui nas comunidades em Rondônia. Esse foi um momento que eu acho, uma questão que eu acho importantíssima aqui para o estado. As outras questões, nós somos integralmente parceiros nas três ações que nós sempre tomamos em relação a desastres naturais. O Brasil hoje tem um Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, que atua permanentemente com um conjunto de ministérios. E nós sempre dividimos em três etapas a nossa ação. A primeira etapa é assistência e resgate. A segunda etapa é reconstrução. E a terceira etapa é obras de estruturantes para prevenir que, em havendo desastres, nós tenhamos uma convivência com eles de melhor qualidade. Porque o desastre decorre de forças que o homem não controla. Nós não controlamos o grau de chuvas. Nós não controlamos isso. Agora, nós controlamos, como nós não controlamos a seca, mas nós controlamos, sim, a melhoria, construir a melhor condição para resistir a isso. Eu sempre dou exemplo do inverno rigoroso que abate regiões do mundo e que as pessoas, depois do inverno, que acaba com toda a plantação, toda a produção, voltam e continuam a sua vida normalmente. Eu dou esse exemplo para as regiões de seca. Acho que todos os países sofrem desastres naturais. O que distingue um país do outro é a capacidade de enfrentá-los. Por isso que eu comecei a minha reunião hoje aqui dizendo que eu cumprimentava. O governo do Estado cumprimentava os prefeitos das regiões atingidas, de Porto Velho, de Guajara-Amirim, de Nova Mamoré, que foram as mais atingidas, né, governador? Cumprimentava por um fato que eu não vi e acho que é uma coisa fantástica. Não houve mortes e, como acrescentou o prefeito aqui, nem feridos. Isso é fundamental, porque isso é a primeira coisa que se quer no enfrentamento de desastres naturais, que não haja mortes nem feridos. Um segundo elemento vai ser nós não queremos que as pessoas percam patrimônio. Então, eu estava explicando que o governo federal tem várias políticas de reconstrução. Entre elas, o Minha Casa Minha Vida dá prioridade para quem sofreu desastre natural, a população que foi retirada, a população que está sem casa para morar, dá prioridade para essas pessoas, essas famílias. E várias outras ações que o governo federal tem. Nós antecipamos o fundo de garantia, enfim, são várias ações em relação a dívidas, que as pessoas, o produtor rural, ele não tem, ele não tem do que viver, não é porque ele não quer, ele não pode pagar a dívida dele, não é porque ele não quer. Então, há toda uma política para essa situação, para que as pessoas não sejam duas vezes atingidas, atingidas pelo desastre e atingidas pelas consequências do desastre. Eu gostaria também de dizer para vocês que prevenir é importante. Então, nós temos de saber, nós estamos tendo uma política de colocar radar, radar meteorológico em todo o Brasil, de colocar, no caso, principalmente das regiões, com uma geografia com relevo, com muito montanhoso, região de serra, nós também colocamos pluviômetros também em regiões não de serra. Agora, eu queria dizer uma coisa aqui. É muito importante que a gente tenha uma compreensão de que por que o desastre ocorre. Se a gente não souber direitinho por que o desastre ocorreu, a gente não sabe enfrentar. Então, eu quero dizer para vocês que, do ponto de vista do governo federal e das informações que nós temos, que integra todo o combate e enfrentamento e monitoramento de desastres naturais no Brasil, integra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O INPE é monitorar o clima no Brasil, o INPE. Nos melhores padrões internacionais, com contatos com todos os órgãos internacionais. A avaliação nossa é que houve, de dezembro a fevereiro, um fenômeno em cima da Bolívia, entre a parte sul, se eu não me engano, centro e a parte norte, o sul. A centro eu tenho certeza, a sua eu esqueci. Se é sul ou se é norte. Bom, mas o que ocorreu ali? Ocorreu uma imensa concentração de chuvas. Nós temos dados de 30 anos. De 30 anos. Nesses 30 anos, não houve em nenhum momento, nenhuma situação tão grave quanto essa, em termos de precipitação biométrica num só lugar. Portanto, é um absurdo atribuir às duas hidrelétricas do Madeira a quantidade de água que veio pelo rio. E aí eu até disse aqui uma fábula, vocês conhecem a fábula do lobo e do cordeiro. O lobo, na parte de cima do rio, olhou para o cordeiro e disse, você está sujando a minha água. O cordeiro respondeu, não estou não, eu estou abaixo de você, no rio. A mesma coisa é a Bolívia em relação ao Brasil. A Bolívia está acima do Brasil em relação à água. Nós não temos essa quantidade de água devido a nós, mas devido ao fato que os rios que formam madeira se formam nos Andes ou em regiões altas, se eu não me engano, o Madre de Dios e o Beni, e em região, eu acho que de altiplano, um pouco mais baixo, o Mamoré. Então, não é possível que seja devido à usina de Santo Antônio, a de Giral, a quantidade de água que tem no rio, a não ser que nós nos tomemos por cordeiros. E nós não somos cordeiros. Ou seja, ninguém pode dizer para nós que estamos embaixo que a culpa da quantidade de água que está embaixo não é de quem está em cima, onde a água passa primeiro. É isso que eu estou dizendo. Eu queria também dizer para vocês uma coisa. Esse país é um imenso país, né? Vocês vejam só, eu fiquei olhando o Rio Madeira, fiquei olhando, né? Tive lá no Nordeste, o Nordeste está também na pior seca. Tem gente que diz que é dos últimos 50 e tem lugares que dizem que é dos últimos 100 anos. Nós temos tido fenômenos naturais bem sérios no Brasil. O fenômeno natural, a gente tem sempre de lembrar, é possível conviver com ele, não é combater ele. Nós não queremos combater chuva, nós queremos conviver com a chuva. Então, vamos discutir sim, porque além disso aqui, nos reservatórios aqui do Madeira, é tudo a fio d'água. O que é que significa a fio d'água? Significa que a água passa. A água passa, ela não armazena. Todos os reservatórios do Brasil, que não são a fio d'água, que eram os grandes reservatórios do Brasil, onde está a chamada caixa d'água do Brasil, são grandes reservatórios de água, grandes, imensos, como é o reservatório de Itaipu, o de Furnas, o de Sobradinho, o de Três Marias, enfim, nesses reservatórios, você regulariza duas coisas. É a tecnologia que nós adotamos para a hidrelétrica, é a seguinte, a gente reserva a água. Quando você reserva a água, você está reservando energia. Então, o que é que você faz no reservatório? Você traz para o controle humano a possibilidade de dizer quanto que eu gerei de energia. Porque se eu estoquei, eu posso aumentar a quantidade de água ou posso reduzir a quantidade de água. Então, eu regularizo a água e regularizo a energia. Por isso que se faz reservatório. Como aqui é Rio de Planície, aqui nesta região é Rio de Planície. O Rio de Planície tem pouco desnível. E você só gera muita energia em reservatório quando tem desnível. Nada impede que em algum lugar ou outro em Rio de Planície você faça um reservatório. Mas você só consegue fazer, gerar energia em Rio, em Rio que tem desnível. Estava me dizendo, ministro da integração, para a gente ter uma ideia. Rio São Francisco, de Sobradinho até o mar, você sabe quantos metros tem? Tem 300 metros de desnível. Do Rio Madeira, eles fizeram um cálculo. Foi um cálculo... É aproximado, viu, gente? Depois ninguém vai me perguntar assim. Presidente, é 300 e tanto. Por favor. É aproximado. É aproximado. É em torno de 300 metros. E do Madeira, daqui de Porto Velho até o mar, o mar é 60 metros. É essa a diferença. Então, eu quero explicar o seguinte. Não é possível olhar para essas duas usinas e acharem que elas são responsáveis pela quantidade de água que entra no Madeira, a não ser que a gente acredite na fábula, na história do lobo, na fábula do lobo e do cordeiro. Muito obrigado a todos vocês. E um beijo. O aí já foi... Ele pediu na sexta, né, prefeito? Na quarta. E agora o... General. O general Adriano já decretou reconhecendo a calamidade. Ele estava em estado de emergência, agora ele está em estado de calamidade. Presidente, quando a senhora sobrevoa e vê essa situação toda, de repente faz parecer pequenos problemas, como, por exemplo, a questão da base alinhada do PMDB? Ah, faço. Pode saber. Pode saber que sempre que você vê... Sabe, você vê isso tudo, você fica achando que é... Os meus problemas também passam a ser muito pequenos. Os problemas de cada um da gente. Porque é a gente diante da natureza e da força dela, né? E do fato que mesmo assim a gente teima. Teima e tem de enfrentar, né? O seguro desse... Tema, a gente vai ter de tomar medidas. Por exemplo, em alguns lugares... Vou dar um exemplo. Em vários lugares foi fazer barragens. Em outros lugares foi fazer contenção de encosta. Em cada lugar você tem de parar e pensar assim, qual é a obra estruturante que eu tenho de fazer para tentar fazer com que essa população possa conviver melhor. Aqui eu fico assim, eu fico olhando. Por quê? Porque primeiro, madeira não é um rio estável ainda. Como ele não é estável, ele vai mudar, ele muda de rota. Eu sabia que era por isso. Eu vi uma quantidade de madeira sobrevoando o rio. E aí eu falei para ele, ele estava no outro lado do... Para o Caetano, estava no outro lado do meu fone. Aí eu perguntei para ele, aquela madeira é por quê? Ele me disse, porque não é rio estável. Então nós temos que saber que aqui nós vamos conviver com essa beleza de rio. Porque ele é um problema hoje, mas ele é uma solução total para o Brasil. Vamos lembrar que é por esse rio que sai a maior safra de grãos desse país. É por esse rio que nós sabemos que a gente tem um transporte, o melhor transporte possível, é melhor que estrada, é melhor que ferrovia. Chegar aqui, em Porto Velho, botar a safra de toda a região centro-oeste, levá-la até o mar, subindo madeira, chegando no Amazonas, é uma maravilha. Então, ele é um problema quando acontece isso. Mas também ele é uma solução para o nosso país. A gente tem de ter muito orgulho de ser um país com esse nível, com esse rio. O seguro-defesa foi prorrogado. Ah, ele está falando, para eu não esquecer, de falar do seguro-defeso, que cai como uma luva nos ribeirinhos. Os ribeirinhos podem ter certeza. O perdão das dívidas. O perdão das dívidas. Mas tudo isso vai ser, tem de fazer o cadastro. Como é que é feito? É assim. Faça o cadastro. Vai se reconhecer que são essas pessoas que têm direito, porque elas estão sofrendo uma situação especial. E vai se fazer, tá? Pode. O FGTS já começou a ser liberado? Já está mandando a ser liberado. Ah, então é bom avisar isso, ó. As pessoas que estão atingidas. Quarta-feira deve ser. A partir de quarta-feira, o prefeito está me informando. Nós já liberamos o FGTS. Elas têm direito de sacar o FGTS delas. As pessoas que estão em situação de calamidade devido aos desastres naturais podem sacar o seu FGTS. Os pescadores receberão por três meses mais o seguro-defeso. E também os pescadores, ela está perguntando isso dos... Você sabe o que é o seguro-defeso, né? É aquele que a gente paga quando o pescador está na fase que a gente define como não pesca, não pode pescar. Então, ele terá também... Prorrogação. Prorrogação do seguro-defeso dele por três meses. E de Rondônia, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para Rio Branco, capital do Acre. Lá, ela se encontrou com o governador Tião Viana e o prefeito Marcos Alexandre e sobrevoou a região, que também sofre com alagamentos. Dilma Rousseff visitou um abrigo no Parque de Exposição de Rio Branco, onde famílias estão alojadas. Ela anunciou a construção de uma ponte sobre o Rio Madeira, ligando o Acre à Rondônia. Atualmente, a BR-364 é a única via terrestre que une os dois estados. E por causa da cheia do Rio Madeira, a estrada está parcialmente fechada. E antes de embarcar de volta à Brasília, a presidenta também conversou com os jornalistas no Acre. Veja como foi. Eu queria dizer para vocês que nós estamos muito preocupados, mantivemos sempre a ponte aérea que a aeronáutica brasileira, das Forças Armadas Brasileiras, garantiram aqui para a região. Nós queremos mantê-la enquanto for necessário, mas também estamos procurando construir outras rotas alternativas. Do ponto de vista da questão, propriamente, de defesa civil, nós estamos focados nisso. Garantir que haja a reintegração por terra ou por hidrovia do Acre com o resto do Brasil, uma vez que tem BRs, que tem 3 metros, 2 metros de água e que impede a passagem de caminhões. Em outros momentos, em alguns momentos isso é interrompido, em outros momentos volta. Nós estamos buscando alternativas até que essa situação seja superada. Agora, de outra parte, eu fico muito feliz de estar aqui. O governador é um grande parceiro do governo federal. Nós, nessa hora, mantemos integral parceria com o governador em todas as três linhas de ação que nós temos. Tanto a linha de assistência e resgate de pessoas, e assistência dos desabrigados, dos desalojados. Segundo, a questão da reconstrução depois, e eu acho que aqui tem a maior prova, que é essa cidade do povo, com minha casa, minha vida. E terceiro, qualquer ação estruturante de que melhore a nossa convivência com a chuva. Porque a chuva, a gente não acaba com ela, a gente convive. E temos de nos capacitar cada vez melhor para conviver de forma cada vez mais efetiva com a chuva. O nível do Rio Madeira continua subindo de acordo com a Agência Nacional de Águas. Preocupado com a situação, o governo federal determinou o atendimento rápido e o socorro imediato às áreas afetadas por enchentes na região norte do país. Para o estado de Rondônia, já foram liberados cerca de 6 milhões de reais pelo Ministério da Integração Nacional para socorro e assistência às vítimas das cheias do Rio Madeira. O recurso é disponibilizado por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil. Três municípios e a capital do estado, Porto Velho, estão em situação de emergência. As forças armadas já estão na região. Dois navios e uma aeronave da Marinha atuam nas áreas críticas e 21 fuzileiros navais foram deslocados para o estado. O exército enviou mais de 160 militares, além de viaturas, embarcações e helicópteros. A aeronáutica também dá suporte no transporte de alimentos, equipamentos e pessoas. No caso do Acre, o governo autorizou no início do mês de março a liberação de 940 mil reais para ações na capital, Rio Branco. No final de fevereiro, o Ministério da Integração já havia liberado 2 milhões e 200 mil reais para minimizar os impactos das enchentes. Todo o estado está em situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil, em especial a capital, Rio Branco. 210 militares do Exército de Rio Branco já atuam na região para diminuir os danos causados pela cheia do Rio Madeira. A aeronáutica também trabalha para ajudar a população. Já para o estado do Amazonas, foram liberados 1 milhão e 700 mil reais para ações da Defesa Civil nas áreas afetadas. Quatro municípios estão em situação de emergência de acordo com a Defesa Civil do Estado. A cidade de Humaitá está em situação de calamidade pública. Ela enfrenta desabastecimento de gás, energia, combustível e itens da cesta básica. A Marinha deslocou, no início do mês de março, uma aeronave para apoiar ações de defesa civil no município de Humaitá. Logo depois, deslocou um navio para a mesma região. Desde o dia 15 de fevereiro, 15 militares do Exército de Humaitá atuam com o auxílio de uma viatura e um helicóptero. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música